Deus não nasceu, Ele sempre existiu Não foi gerado, ninguém nunca viu A sua glória é tão grande que enche toda a terra e céu Olá pessoal, nós estamos aqui na cidade de Sinop, Mato Grosso, né Eli? Exatamente, Mato Grosso, abençoado E nessa manhã nós tivemos a honra de participar do CD dessa dupla abençoada aqui Joab e Jardel Joab e Jardel, mais uma dupla aí que está surgindo aí no cenário nacional Para ganhar almas para Jesus, para fazer algo em prol do Reino de Deus Tivemos a honra de participar do CDD daqui Diz alguma coisa aí sobre o CDD, pessoal? A honra foi nossa lá no Brasil A gente está aí, a gente está mostrando essa linda tração aí Verdade, lindo E tivemos a honra de ter a participação aqui, dos dois aqui, Dio e Nil, de Nazileu Dio e Nil, de Nazileu Dio e Nil, de Nazileu Amém A qual estão aqui na cidade de Sinop aqui Fazendo um barulhão aqui enorme, que nem vejo a... É... Toradores do Renascente Amém E é isso aí Vai dizer alguma coisa, Sr. Guilherme? Estou muito feliz que eu gostaria de passar com vocês o nosso CDD Amém Glória a Deus Que Deus possa abençoar muitas vidas de vocês Continua sempre assim nessa humildade Amém Que Deus possa abençoar vocês Maravilha Um abração ao nosso amigo Hilton Silva aí também Valeu 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 Vem Faça 1 punto Baça 1 4 2 4 7 Obrigado.